Olá, meus amores! Hoje a aula vai ser de ciência, né? Sobre alimentação saudável. Vamos lá aqui no nosso livrinho. Para ser saudável, é muito importante incluir em nossa alimentação diversos vegetais, como frutas, verduras e cereais. Então, aqui, ó, temos aqui, melancia, melancia é uma fruta saudável. Toda fruta, ela é saudável. Jaca, banana, laranja, melancia, uva, maçã. Cada uma fruta, ela é rica em um tipo de vitamina, que você vai estudar depois. Já quando você vai crescendo, você vai aprendendo mais coisas, né? Então, é importante. Ó, a banana. É muito importante comer banana. Por quê? Porque a banana é rica em ferro. Não faz nem a nossa saúde. Às vezes, a gente se sente fraco. Então, é falta de alguma vitamina. Ah, lógico que a gente não vai saber, né? Mas aí, se você for ao médico, ou que faz os exames, tem lá a tabelinha, né? Das vitaminas que estão faltando no seu organismo. Então, é importante que a gente coma o pouco de cada coisa. Para que o nosso organismo, nosso corpo, fique saudável para a gente ter disposição para tudo. Então, é importante demais comer frutas. Todo tipo de fruta. A gente não gosta. Eu mesmo não gosto de todo tipo de fruta, né? Mas a gente come a que gosta. Também é importante comer verduras. Verduras é muito, muito saudável. O brócolis, a couve-flor, a couve-folha, né? A cenoura, que é um legume, né? Cebola, tomate. Então, todos esses legumes e essas verduras são ricas também em vitaminas. Então, a gente precisa comer. Porque quando junta um pouco de cada alimento que a gente come, então é onde o nosso corpo produz energia. É onde começa a fabricar tudo que come pelo nosso corpo, né? Então, é importante que você coma frutas, verduras e cereais, né? É importante você tomar leite? É importante, né? Porque o leite e o calço, calço serve para os ossos, né? É importante você tomar iogurte? Também. Mas não é tão importante quanto as frutas, quanto a verduras, quanto o legume, né? Então, a gente tem que começar a ter o hábito da alimentação saudável. Ah, eu vou dizer que é a mim comer, saborear um sanduíche? Não. Eu vou deixar de comer um sanduíche? Não. Porque o queijo também é rico em suas vitaminas. Eu só não posso estar só comendo um tipo de coisa sempre, né? Um tipo de alimentação sempre. Eu tenho que variar. Então, não quer dizer que os alimentos não nos façam bem. Faz. Cada um no seu tipo adequado, né? É bom comer o chocolate? É. É bom comer o chocolate. Só não é bom comer vários chocolates, né? Porque aí você, seu organismo, ele não vai suportar, né? Tanto açúcar, tanta gordura. E aí pode lhe fazer mal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que cada um da gente deve ter o hábito de comer alimentos saudáveis para a nossa saúde. Então, aqui, você vai fazer nessa tarefinha aqui, ó. O livro, seu livro cai no sol. Pinte os alimentos que você gosta. Que você gosta e que são saudáveis, tá certo? Aqui, frisando isso. Que você gosta e que é saudável. Porque aqui, nesse prato, né? Tem vários legumes. Então, é você ver o que você gosta. Aqui tem vários tipos de fruta. Você vê que essas frutas aqui você gosta. E também aqui, ó. Na página 515, você vai fazer um X no grupo de alimentos saudáveis. Marca o X. Esse grupo ou esse grupo? Observe cada tipo de alimento. E aí você vai dizer, ó. Esse aqui mesmo. Refrigelante é saudável? Suco da fruta é saudável. Nem aquele de caixinha não é saudável, né? Pirulita é saudável? Não, né? Então, preste bem atenção e marque só o grupo dos alimentos saudáveis. Então, a atividade de hoje sobre alimentação saudável, página 114 e página 115. E até a próxima aula. Se inscreva no canal.